Sentimento Você não sabe o que se passa aqui por dentro Sentimento para mim é documento De alguém que tem muito amor pra dar Muito amor pra dar Sentimento Tá no reggae, tá no amor pelo instrumento Por favor vê se liberte o sentimento O que eu não quero é ver teu mundo sem amor Teu mundo sem amor Eu quando te encontrar Quero falar de tudo que eu sinto Sei que posso me perder Entrar nesse teu labirinto Você me parou Pedindo meu amor Mandou eu encostar Você que me encostou Pedindo um documento Mas só tenho sentimento e eu dou Eu vou te subornar com meu amor Eu vou te subornar com meu amor Eu vou te subornar com meu amor Eu vou te subornar com meu amor